Conheça hoje os três países mais ricos das Américas. E em terceiro lugar está o Canadá, que está na parte norte das Américas, que tem um PIB de mais de 2,1 trilhões de dólares. E em segundo lugar está o Brasil, que está na parte sul do continente americano. O Brasil tem um PIB de mais de 2,2 trilhões de dólares. E em primeiro lugar está os Estados Unidos da América, que está na parte norte do continente americano. Os Estados Unidos da América tem um PIB de mais de 23 trilhões de dólares. E tchau e até o próximo vídeo.